Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? O tempo passa, o tempo voa, já estamos em abril, não é? Chegando em abril, exatamente. Estamos aqui para conferir o que os astros prometem para você no mês de abril. Não sem antes dar aquele toque, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei para o YouTube continuar mostrando os meus vídeos. Ou será que você vai querer ficar sem minhas previsões? Não vai, né? Olha, o Sol está no signo de Áries até o dia 20, depois entra em Touro. Urano ainda continua em Áries, a caminho de Touro, onde vai chegar em Maio. Saturno está em Capricórnio, mas a partir do dia 18 começa o famoso movimento Retrógrado. Júpiter está em Escorpião, Retrógrado também, mas com atenuante. Júpiter faz em abril um belo aspecto com Plutão, prometendo mudanças significativas para todos os signos. E Vênus em Touro, e dia 25 de abril, entra no signo de Gênesis. Perfeito? Agora então, o seu horóscopo de abril. Amor Para Escorpião, Vênus vai brilhar em sua sétima casa astral durante três semanas e vai te dar muita força para começar um romance de futuro. Lembrando que a sétima casa astral é o setor do casamento, tá? Do compromisso sério. O planeta do amor vai estimular os compromissos firmes, olha aí. E isso quer dizer que se você ainda não encontrou a sua metade da laranja, a sua alma gêmea, é bem impossível que conheça alguém a fim de namoro sério. Se vive um relacionamento, namoro, casado, né? O período tem tudo para ser feliz com o seu par. Um astral de carinho, romantismo e união deve tomar conta da relação a dois. Família e amigos O sol vai te dar coragem, hein, Escorpião? Para falar o que pensa, mas aí também tem perigo, hein? Risco de você comprar brigas, sobretudo se for alvo de provocações. Contenha seu lado esquentado para passar o mês numa boa com familiares e amigos. E a partir do dia 18, terá mais controle para segurar a língua. Trabalho e dinheiro Ora, Escorpião, você vai ter garra para acelerar o passo no trabalho e pode colocar os seus deveres em dia. No entanto, no entanto, todavia, né? Porém, até o dia 15, viradas em seu bem-estar, podem afetar a sua produtividade e até mesmo seus ganhos. Procure fazer uma coisa de cada vez. Finanças protegidas na segunda quinzena. E aí, gostou? Então aperta aqui em compartilhar aqui embaixo, né? Manda para a sua amiga, para o seu amigo de Escorpião, para todo mundo ficar por dentro das previsões de abril. Valeu? E não se esqueça de se inscrever no meu canal, clicar no sininho. Estou esperando, hein? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, Escorpião!